Fala rapaziada, chegando aqui na selva de pá, rapaziada, ó o brinquedo aí, ó, tá eu e o parceiro, carreirinho aqui, batidos, nós, vou chegar lá pra vocês verem como é que tá lá, se liga na matona aí, ó. Essa primeira aqui é a minha, eu não vou chegar, eu não vou lá na do parceiro, não, vou só na minha aqui, ele já vai pra dele só, já. É a moçuca aqui aí, rapaziada. Já é em volta da minha selva, já. O pauzinho tá bonito hoje, hein? Hoje promete. Olha aqui como é que tá ali, a cevona. Bem camuflada, ó. Ninguém imagina que aqui tem uma selva, eu acho, né? Aí, rapaziada. Chegando aqui na minha selva. Olha como é que tá mexido aí, ó. Você tá doido. Raça de bicho aqui, ó. É isso aí. Bora ver como é que tá de raça delas aqui, ó. Olha aí pra vocês verem como é que tá, ó. Moído. É isso aí. Tamo junto a nós. Tripeirão lá, ó. Valeu, deixa o like. Fala rapaziada. Já tamo aqui, rapaziada, ó. No ponto de combate. É isso. Se liga aí, ó. Mega o rei. Alpha 6.35. Olha aqui nós tá, ó. Moído de paca aí, rapaziada, ó. Onde ela mais come é ali, ó. Ali e ali de baixo, ó. Ali, ó. Elas passam aqui por detrás de mim aqui, ó. Dá uma volta por aqui. E sai ali e volta por ele de novo. Aí tá filé. Deus abençoe que hoje nós pegamos um acedão. E vocês, ó. Não esqueçam de sentar o dedo no like. Deixar o like. Se inscrever no canal, hein. É nóis. Tamo junto. Rapaziada. Quero agradecer a todo mundo aí que é inscrito no canal. Batemos 4 mil inscritos aí, rapaziada. Muito top. Felizão, viu. Mandar um salve aí pra toda a galera que é inscrito aí no nosso canal. Que deixa aquele likezão. Que deixa aquele comentáriozão aí pra nós aí. Tamo junto, hein. Valeu, moçada. Logo, logo. Mostra a filmagem aí pra vocês. Matona top aí, ó. Pézão de tamborim ali, ó. Tem até alguns lá ainda. Ó. Dá de ver aqueles três em pézão de tamborim, rapaziada. Esse aí. Solzão tá top. Desamensar hoje não vai cair água. Esse chover também não tem problema não. A luna tá aqui. Aí a altura em que nós tá. Tá ruim daqui, rapaziada. Top demais, viu. Você tá doido. Deus abençoe a vida de cada um que é inscrito nosso aí. E tamo junto. Valeu. Fala, rapaziada. Finalizando mais uma caçadinha, rapaziada. Opa. Vou olhar a ver se não tem cobra, né. Olha aí, rapaziada. O que rendeu aí hoje. Aí, bitela. Essa é grande, viu, rapaziada. Show. Feito garantido. Salvei essa. Tá vindo chuva. E eu já vou embora. Buscar o companheiro ali que ali não tem rádio, né, rapaziada. Esse aí. Tamo junto a nós. Deixa o likezão, rapaziada. Show de bola, hein. Olha o tamanho da bitela. Você tá doido. Quase o tamanho desse pingado. Essa é grande, hein. Show, maçada. Show. Não esquece de deixar o likezão e se inscrever no canal, hein. Rapaziada, deixa eu explicar um negócio aqui pra vocês. Eu filme com essa câmera aqui, ó. Com essa visão noturna, certo? O cartão de memória fica aqui, ó. Filmei, pá. Ficou bonitinho, top. Aí quando eu cheguei em casa, que eu limpei a bicha, que eu fui pegar o cartão de memória pra colocar no outro telefone, um Android, pra enviar pra mim, pra me postar ou editar o vídeo, entendeu? Aí acabou que na hora que eu tirei o cartão daqui, que eu fui colocar no telefone, corrompeu o vídeo, rapaziada. Infelizmente. Só que tem um porém. Aqui no meu cartão, quando eu fui começar a fazer o vídeo, aparecia que eu tinha 50 minutos de vídeo. E eu fiz 2 minutos e pouquinho de vídeo lá na Ceva. E tem 48 lá ainda, ó. Ou seja, deve estar aqui em algum lugar esse vídeo, né. Só que você clica lá, ó. Parece que tá nenhum arquivo. Vai entender, rapaziada? É isso aí, moçada. Infelizmente, não vai ter o vídeo do abate, mas rendeu, né. Não sei se você tá vendo aí que rendeu. Valeu, tamo junto. É nóis e Deus abençoe a vida de cada um. Tamo junto. Valeu.